Hoje é dia de Nutri Health aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos e vamos para uma receita super especial. Este pão é muito gostoso. Se é pãozinho, se é bolinho, você é que vai dizer. Mas a verdade é que ele é delicioso, super fácil de fazer e é low carb. Tenho certeza que essa receita vai ser um grande sucesso aí pra você e pra sua família. Bora lá? Olá, sou Luciene Marques e este é o canal Chef Gluten Free. Aqui postamos receitas semanalmente, todas elas sem glúten. Hoje você vai aprender a fazer esse pãozinho na Airfryer. Esse pãozinho que é delicioso. Aliás, eu vou te dar três formas de você fazer esse pãozinho. Tem três opções que você pode. Vou te demonstrar duas e a terceira está explicada na descrição aqui do vídeo. E é só você rolar a tela e tem todos os detalhes. Para esta receita você vai precisar de pouquíssimos ingredientes. E antes de começar, eu tenho aqui uma grande novidade pra passar pra você. A Páscoa está chegando e o Chef Gluten Free está lançando um e-book com 15 receitas sensacionais para você fazer a sua Páscoa sem glúten, sem lactose e reunir a sua família com muita alegria. Fique atento que eu vou lançar isso daqui a pouco. E se você estiver no grupo do desafio 30 dias sem glúten, com certeza você vai ter algo especial que ninguém mais terá. O link para você participar do grupo no Telegram Desafio 30 dias sem glúten está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ou então é só você focar a câmera do seu celular para este código que aparece aqui na tela. Vamos iniciar a nossa receita. Você vai precisar de farinha de amêndoa, farinha de linhaça, um ovo e praticamente é só isso. E antes de iniciar a nossa receita, que é super rápida, vamos pré-aquecer a nossa airfryer. Ligue na temperatura de 180 graus e deixe lá por 10 minutos, que é o tempo do nosso preparo e esperar ainda um pouquinho mais. Então agora você vai bater um ovo. Adicionar em uma bacia. E vamos adicionar também duas colheres de sopa de farinha de amêndoas. Uma colher de sopa de farinha de linhaça, que a gente acabou de triturar. Triture sempre na hora. Uma pitada de sal. Eu estou usando um oitavo de colher de chá, mas você coloca o sal a gosto. E aí você mistura tudo. E adiciona meia colher de chá de fermento químico, aquele que usamos para bolo. E meia colher de sopa de vinagre de maçã. Misture novamente e é só isso. A nossa massa está pronta. Agora prepare duas forminhas do tamanho 8 cm por 5 e 3 de altura. Mas você pode usar aí a forma que você tiver, o potinho que você quiser. Desde que tenha mais ou menos esse tamanho. Pode ser até um só que caiba toda a massa. Mas lembre-se de forrar com papel vegetal e untar. Essa massa gosta de grudar. Ok? Passe a massa para as forminhas. E agora é só levar na airfryer que já está aquecida. E vamos assar na temperatura de 180 graus por 16 minutos. Agora nós vamos fazer a segunda opção. Prepare outra massa igualzinha a essa. E vamos fazer na omeleteira. Pré-aqueça sua omeleteira. Passe um pouco de azeite para garantir que ele não vai grudar. E agora vai dar numa metade apenas. Passe a massa para cá. Feche e deixe aí por cerca de 13 minutos. Vamos olhar? Uau! Primeiro eu deixar aqui de 9 a 10 minutos e vamos virar. E aí depois a gente deixa completar o restante do tempo. Mais uns 5 minutinhos. E é só você controlar se já está douradinha. Olha como está lindo, 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 lindo. Vamos olhar a nossa da airfryer. Olha como estão lindos também esses pãezinhos. Maravilhosos, cheirosos, desenforme. Tire o papel e deixe esfriar sobre uma grade também. E a terceira opção, você pode fazer essa massa numa frigideira no seu fogão. Essa eu não consegui demonstrar porque eu não tenho uma frigideira pequenininha que esteja antiaderente. Então, eu só vou te dizer como fazer. Você vai, mesmo que essa frigideira seja antiaderente, você vai untar um pouco com azeite ou com óleo da sua preferência. Essa frigideira deve ter de 11 a 13 centímetros para você ter um pãozinho mais fofinho. Senão, ele vai ficar muito fininho. Essa massa é pequena. E aí, você vai colocar, vai botar fogo baixo ou fogo baixo para médio. E vai colocar a massa na frigideira. Vai tampar e deixar lá por cerca de 9 a 10 minutos. E aí, você vai abrir. Se ela já estiver douradinha, nas beiradas, igualzinho na umeleteira, você vai virar e deixar aquela dor do outro lado, também fechada. Ok? Depois de pronto, é só deixar esfriar sobre uma grade e depois é só alegria. Vamos olhar os nossos pãezinhos? Uau! Olha como estão lindos! Estão muito levinhos, macios, cheirosos, encantadores. Agora, vamos cortar e ver como está essa massa por dentro. Olha que espetáculo! Está de dar água na boca. Vou cortar esse aqui também. Olha! E vamos ver esse aqui que nós fizemos na umeleteira. Esse aqui dá um sanduíche bem grande. Olha que massa linda! Toda airada! Macia, fofinha, cheirosa. Não está ressecada. E vamos provar. Eu separei um queijinho aqui, que é tudo de bom. E vou comer esse pequeno sanduíche. Olha! Não tem gosto de ovo. Não tem cheiro de ovo. É maravilhoso! Tenho certeza que essa receita vai ser um grande sucesso aí na sua casa. Gostou desse pãozinho? Ou é bolinho? Fica à vontade para achar o que você quiser. Mas eu tenho certeza que a hora que você provar, você vai se render a esta receita. Se você é novo por aqui e está chegando agora, já se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado na próxima receita. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!